e aí galera só demario gl trazendo aqui no canal para vocês mais um vídeo aí a minha irmã vai fazer um um bolo aqui de milho aí você já tá aqui ó aí eu dei uma saída ali eu tô gravando aqui para vocês e depois eu gravo mais viu aí vocês ainda no canal visualiza e se inscreva no canal e deixe aqui o like quem gostou viu e compartilha lá o canal crescer cada vez mais viu é isso aí vai para vocês verem aqui ó daqui a pouco eu trago mais para vocês E aí galera tá quebrando os ovos ali daqui a pouco eu mostro mais para vocês a mesma lata pode falar é uma lata de milho e a espécie no fim e escorreta aí essa mesma lata cheia de açúcar é só a medida é só a lata mesmo por isso que chama bolo lata de milho Ah é bolata de milho tudo é na lata a medição beleza ah então beleza a medida é essa lata aí beleza tá tá vendo galera ó tá vendo galera ó ó a mesma lata de leite essa mesma latinha A medida toda É uma lata Por cada coisa Meia de óleo A mesma lata só tem meia de óleo E bota uma lata toda Eu acho que é muito Eu só boto meia lata e fica bom Não vai farinha de trigo Só milharina Em caso vai duas latas de milharina Essa duas Que não vai farinha de trigo Duas latas de milharina Beleza Tá muito cheio Essa milharina aqui Ela enche até a beleza O chão tem que ser Puscar aqui em mim Agora o chão tem que ser Um pouco da farinha Pode ir Vou botar bastante São duas receitas Então pode Aqui são duas colheres grandes Isso Certinho Vai mais um pouquinho Que não faz mal Tem gente que bota muito Ele pode esquecer o fermento Senão o bolo não cresce Então fechou Pode É o menino É, mas o bolo de milho Não cresce demais não Tomara que não, né? Tomara Deus Agora é orar Olha o bolo Vambora Partindo aí, galera Saiu ótimo aí Você vê? Ficou ótimo, Diva Muito bom Muito bom mesmo Ficou bom Ficou ótimo, Diva Ficou ótimo, Diva Ficou ótimo, Diva Ficou ótimo, Diva